TALK SHOW É MUITO LEGAL! Sim, senhor! Eu nem entendo nada de nada. Obrigado, Netgeel. Aí, ó. Não tão lógico assim. Mas casa de ferreiros, peito de pau, né, gente? Gente! Falar de ciência no Brasil ficou perigoso. Cadê a borda? Ainda bem que eu vim pronta. Cadê o carro? O carro chegando! Edson, que dia é hoje? Dia da minha folga. Não tentem isso em casa. Mas pode comer? Pode, sem problema. A verdade é que isso aqui é uma pessoa chata, essa pessoa insuportável. Só aquele cara que você perguntou qualquer coisa, sabe explicar? Você é um maldito, você é um monstro. Agora, João Brasil, já viu o ET? Claro que sim. Vai! Vem! Vem! Confirma! Posso explicar? Vem, Nilson! O Jota tá na casa aí! Fala, vim! Fala, vim! Fala, vim! Fala, vim! Fala, vim! Fala, vim! Fala! Fala, vim!